Ah, nossa, mas já tá tarde. Ai, eu preciso dormir. Ah, mas antes eu preciso fazer a prece, né? Ah, mas eu tô com tanto sono. Ai, eu não vou fazer a prece não, vou deixar pra amanhã. Vou dormir. Ah, mas que isso? Não, para! Me deixa, não! Ah, que horrível esse pesadelo. E vocês, crianças? Vocês já tiveram ontem esses pesadelos? E vocês sabem o que fazer pra não ter mais esses sonhos horríveis? Então, não perca a linha de evangelização neste sábado, às 10 horas da manhã, na página do Facebook do Grupo Espírita e Mancheio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.